Oi galera, estamos aqui para gravar o último episódio do Five Nights at Freddy's 3, Splinter Trap. Estamos fazendo a noite 4, a gente vai fazer a noite 4, 5, talvez a 6 eu faça. Tá. Isso, eu estava aqui na câmera, agora eu já vou puxar ele para cá. Agora eu espero muito tempo, vem para esse lado aqui, por favor. Isso, fica aqui. Espero que ele nasça... Ah, tá, tá. Não é que ele nasceu lá no fundo? Porque se ele nasceu lá no fundo, ele vai entrar na tubulação. A chance de entrar lá. Vai. Que merda. Nossa mamãe do câmara eu. Nossa mamãe do câmara eu. Eu estava te colado, cara. É muito erro dando ao mesmo tempo, cara Muito erro, muito erro, muito erro Vai ficar complicado fazer Não pode ser tanto erro assim Por que tá dando muito tempo erro em seguida, cara? Cadê tu? Tu tá aqui, né? Oi Não é sim, sim Merda Hello Não Não tá nenhum aí, não é sentido Como eu não ando tão rápido, mano? Dá pra eu ir pra sexta noite Cara, peraí Eu vou tentar passar na sexta noite Galera, eu decidi fazer uma coisa Adicionar o radar Por que o radar serve? Pra eu ver onde o Spring tá Porque eu tô com raiva Mas eu vou ativar isso aí na noite Mas eu vou ativar isso aí na noite 5 Não vou ativar agora A noite 4 eu vou passar A noite 5 eu também vou tentar Só que Esse daqui é um nichinho Mas é noite 6 Eu acho que eu vou precisar de um negócio Hello Eu vou lá dar Oofa. Hello? 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 Olá. Mãe, o que? Cara, o que mano? O que cara? Que merda esse bicho tá fazendo? Mãe, olha aqui essa bosta. Bora, vai. Agora eu coloquei radar, ganha merda. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá? Ah, mentira, cara. O que o cara faz? Ele corre para a pizzaria? Eu já volto. Eu passei finalmente. Eu estava quase morrendo. O Espírito estava olhando para a minha cara. Ele estava falando, eu vou te pegar. E aí, ele não me pegou. Agora a gente virou uma alma. Você não sabe a história final? Você sabe por que a gente virou uma alma? É, você sabe. Mas se você não sabe, é bom dar uma procurada pela história de FNAF. História de FNAF. Agora, o que a gente vai fazer? O William Afton vai virar o Splendid Trap. Que é esse bicho que a gente está combatendo. Porque ele vai estar comendo das almas das crianças que ele assustou. Ele está perseguindo ele. Depois ele vai, tipo, fazer um outro sinal e vai entrar no negócio. Aí, ó. Vai estar rindo. Achando que está tudo certo. Só que a armadura... A roupa... A roupa do animatronic vai fechar. Vai dar erro. Vai fechar no corpo dele. E ele vai morrer. Aí dentro. Entende. Então é isso. Five Nights at FNAF 3. Splendid Trap. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ainda hoje eu vou fazer um vídeo com download. Dessa versão que eu estou usando. Que tem mapa. Tem essas coisas aí. Não é hack. Tipo, se você tiver Five Nights at FNAF, você pode comprar isso com dinheiro real. Só que... Você não quer pagar 28 reais só para ter coisa de bloqueável. Eu acho que você não quer. Eu acho que você não é rico. Eu acho. Então, a gente pega de outro jeito. É ilegal. É ilegal. Mas... É bom ser feliz. Então, é isso. Tchau. Tchau.